Bem em Pouso Alegre morreu no Hospital das Clínicas Samuel Libânio a Dilson Oliveira Clemente, 36 anos de idade, que na tarde de segunda-feira, dia 14, matou com um tiro no pescoço a ex-companheira Michele Martins Bernardes, de 32 anos de idade, no bairro Cristo Redentor. As informações são do portal da cidade de Pouso Alegre. De acordo com a polícia, após o crime, a Dilson fugiu e foi localizado na rodovia MG 295, em Bueno Brandão. Ao perceber que a polícia estava no seu encalço, ele teria tentado se matar com um tiro na cabeça, utilizando a mesma arma com que matou a ex-companheira. Ele foi socorrido em estado grave e levado à Santa Casa de Ouro Fino, de onde foi transferido posteriormente ao Hospital Samuel Libânio, em Pouso Alegre, onde faleceu nesta terça-feira, dia 15. A mulher estava separada do marido e tinha conseguido uma medida protetiva contra ele devido às várias ameaças que vinha recebendo. Ela foi assassinada no dia do aniversário dela. A mulher deixou uma filha de 12 anos. A motivação do feminicídio ainda não foi esclarecida, mas há indícios de que o criminoso não aceitava o fim do relacionamento. Na bolsa da mulher foi encontrada uma cópia da medida protetiva que de nada valeu.